Olá pessoal, esse vídeo é pra você que assim como eu está ansioso pra começar o BBB22 pessoal e já foi revelada a primeira participante e se você quer saber quem é a primeira participante do BBB22 deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal que é muito importante lembrando que a gente vai ter vídeos do BBB todos os dias aqui no canal, então fica ligadinho e a primeira participante é uma mulher pessoal, e ela vai participar do grupo Pipoca ela vai ter camarote Pipoca no BBB22 e ela é uma médica, ela chama Laís pessoal, uma médica de 30 anos de Goiás e aí tá a foto dela, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam fica ligadinho aqui no canal que em breve eu vou trazer o próximo, o segundo participante revelado do BBB22 é só aqui no canal no BRB que você encontra rapidinho o que você precisa do BBB22 foi assim ficou ligadinho e aí só sempre tá ligada com muita boa ajuda eu Esswe steps pra gente Mary 너무 ótima eu souов com certeza é hoje e hoje